Papel ridículo teve a revista Veja, a Veja bandida, soltando uma matéria sem a menor prova do que estava acontecendo, que foi imediatamente transformada em panfleto apócrifos e outros da coligação que perdeu as eleições, para ser distribuído no Brasil inteiro, sem nenhuma veracidade. Isso é golpe. A revista Veja tentou dar um golpe no Brasil, nas versas do procedimento eleitoral. Isso é liberdade de imprensa? Isso não é liberdade de imprensa, não. Isso é liberdade de empresas quererem, economicamente, influenciar no resultado eleitoral. Foi o que a Veja bandida fez. Isso tem que ser denunciado. Esta revista tem que provar aquilo que ela escreve, principalmente na véspera de um processo eleitoral. Antecipar uma edição e transformar a revista em panfleto para mudar o resultado de uma eleição. Uma revista que tem concessão, que recebe, inclusive, recursos públicos. Essa revista Veja vai ter que responder no processo judicial e tem que responder no processo democrático no Brasil. Isso não é democracia. Isso não é liberdade de imprensa, não. Aliás, este assunto tem que ser discutido. Regulação dos meios de comunicação, que foi feito no mundo inteiro. A lei dos meios da Argentina vai ter que ser discutida no Brasil. Não é a primeira vez que acontece isso aqui, não. O jornal Estado de Minas faz isso em toda eleição. Ele planta uma matéria falsa e faz panfleto da matéria falsa que ele plantou. Toda eleição de prefeitura em Belo Horizonte é isso. Imitaram o Estado de Minas, que, aliás, a gente sabe muito bem quem imitou, com a revista Veja Nacionalmente. Em Minas acontece isso sempre. Não me espanta a derrota do senador S. Neves em Minas, não. Não me espantou. Eu esperava. Quero até ver se o Gustavo Valadares vai mesmo andar de joelhos até o governador Valadares, que foi a promessa que ele nos fez aqui, caso a Dilma ganhasse as eleições no Estado de Minas Gerais. Vamos até comprar para ele uma joelheira. Mas eu já esperava, porque quando o senador S. Neves passou a disputar a presidência da República, o senador passou a ser conhecido em Minas Gerais. E ele não era conhecido porque a imprensa não permitia que se conhecesse o senador S. Neves. Hoje ele é conhecido em Minas. Por isso ele perdeu as eleições. 92% que ele tinha e falava que tinha de aprovação em Minas, só se for na pesquisa da Censos, que é um instituto que ele comprou para fazer pesquisa falsa. Essa é outra denúncia grave. A parte antidemocrática das eleições não pode ser esquecida.